Hoje a gente tá aqui pra tá fazendo esse exercício de retrospectiva no Diorno. Vai ser um exercício mais simples, onde a gente não vai tá utilizando colagem, pelo menos é o que eu penso, né? De repente, no meio do processo de criação, a gente pode até modificar um pouquinho. O que eu coloquei aqui pra tá utilizando, por enquanto, é as minhas canetas da Micron, né? E aí, então, eu vou começar desenhando aqui nessa parte de cima, retrospectiva 2017, tá? Então, vamos lá. Bom, então, só pra você poder entender melhor por que que eu tô fazendo isso, né? Em 2015, eu fiz o exercício de retrospectiva no meu Diorno. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Diorno, tá? Inclusive, o exercício tá aqui. E aí, eu achei que seria bacana tá trazendo aqui pra você também, poder assistir, poder assistir não, poder fazer esse exercício aí na sua casa. A gente vai fazer baseada exatamente nesse daqui, tá? Então, vamos lá, ó. Já escrevemos retrospectiva 2017, agora eu vou começar a fazer algumas ilustrações em volta. Porque depois, aqui embaixo, de 2017, a gente vai falar um pouquinho, você vai escrever um pouquinho sobre os fatos que marcaram 2017. 2017, os fatos e também os aprendizados que você teve aqui em 2017, tá? A-pre-di-za-dos. Então, vamos deixar aqui já destacadinho os fatos e os aprendizados. Eu vou fazer aqui já o balãozinho dos fatos pra já demarcar, né? Como que a quantidade de texto, né? Que a gente vai tá fazendo. E aqui, dos aprendizados também. Tá? E agora, a gente pode fazer algumas flores, alguns detalhes aqui em volta, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, agora que a gente já tem aqui o nosso visual já bem definido, bonitinho, e tem esses dois quadros, é o momento em que você para e reflete também. Desse lado aqui, a gente vai refletir sobre fatos e aprendizados de coisas que aconteceram. E desse lado aqui, a gente vai tá trabalhando a gratidão. Então, eu vou começar a preencher também aqui, ó, gratidão. E aí, a gente pode fazer diversos quadrinhos com coisas que aconteceram assim, e com certeza geraram aí gratidão, tá? E aí, a gente pode fazer diversos quadrinhos com coisas que aconteceram assim, Então, depois de ter escrito os fatos, os aprendizados, um pouco sobre o propósito meu, o meu trabalho, o amor, sobre meu corpo, sobre um curso em milagres, que é a parte de espiritualidade, de tantas coisas que aconteceram nesse ano, tanto crescimento, né, aprendizados, mesmo as coisas que eu não soube entender. Então, eu escrevi tudo isso aqui nessa página. Agora, eu vou enfeitar com um pouco mais de flores, né, um pouco mais de coisas. E aí, depois, então, a gente passa pro segundo momento, que é poder tá colorindo toda essa página aqui, tá bom? Então, bora lá! Agora sim, a gente conseguiu aqui, ó, fechar todos os cantinhos aqui com os detalhes, né? E depois disso, então, a gente vai tá colorindo essa página. É importante que você, na hora que você for fazer a sua página, tenta preencher ela inteira com... Mesmo que você não consiga aí desenhar, se você preferir fazer colagem, você pode tá fazendo colagem. Vai colando pedacinhos de folha colorido, do mesmo modo que eu fiz nessa... Nessa arte aqui, que eu coloquei um monte de pedacinhos coloridos aqui de folha. Então, você pode... Se você não souber desenhar, não quiser desenhar, quiser fazer outros testes, você pode tá fazendo dessa forma, tá? Eu vou começar, então, a colorir a minha página. E, então, daqui a pouquinho, a gente... Eu volto, então, com a arte já colorida dessa página de Diorno. Então, o resultado do nosso... Da nossa página de retrospectiva de 2017. Foi esse aqui. Eu espero que você tenha gostado, que você possa fazer também na sua casa. Não precisa sentar e fazer tudo de uma vez, como eu fiz, porque acabou demorando muito tempo. Acho que mais de duas horas, em torno de umas duas horas, porque eu quis colorir com lápis de cor. Mas eu acredito que você vai conseguir fazer aí na sua casa, da melhor forma possível aí, com muito carinho, relembrando todas as coisas boas, todas as coisas que aconteceram aí no seu 2017. Um grande beijo e eu espero que você aproveite, então, aí esse exercício. Não esquece de curtir e comentar aqui embaixo, se você curtiu esse exercício, e compartilhar com as pessoas que você acredita que vai realmente gostar aí, tá?